Eu não deixo isso acontecer. Ninguém está seguro! Nossa, que climão! Fala galera, eu sou o Patife e nesse clima de tensão você já deve imaginar que vamos conversar sobre Shadow of Tomb Raider. Eu separei algumas das features que eu mais curto e que são novidade nessa nova trilogia da série. Então, saca só! Nesse capítulo da vida da Lara, ela tem que lidar com o peso de suas escolhas. No começo do jogo, uma decisão errada faz com que todo um vilarejo sofra as consequências das ações da heroína. Parece até eu, que é só eu não pagar o boleto que já vê uma enxurrada de mensagens do banco. E olha, a Lara Croft ficou ainda mais letal. A fortividade do jogo foi melhorada. Agora, você tem mais opções quando o assunto é emboscar seus inimigos. Bom, pelo menos a pele deve ficar boa com toda essa lama na cara. As tumbas estão ainda mais complexas e mortais. Você vai precisar controlar a larinha com cuidado enquanto resolve esses quebra-cabeças. Qualquer erro pisado em falso e você vai ser punido. Dolorosamente! Ai! Se você não curte ficar apanhando de tumba e gosta mais de sobreviver na floresta do jogo, sem problemas. Agora, você pode ajustar a dificuldade para o jeito que você gosta de jogar. Ah, eu só quero andar na floresta, feliz. Olha que bonito esse gatinho. Ai, cuidado! Terminou o jogo nas dificuldades mais fáceis, mas quer um pouquinho mais de dificuldade? Pega o seu controle e abre um novo jogo Plus. Você começa com as habilidades e equipamentos que você conseguiu no jogo anterior, além de escolher um caminho com novas habilidades para aprofundar ainda mais no seu estilo de jogo. Vamos ver se você é bom mesmo. E quer a boa notícia? O último capítulo da trilogia Tomb Raider já está disponível no Xbox Game Pass. E esse é só um dos mais de 100 jogos disponíveis. Tá esperando o quê? Se você não é assinante, os três primeiros meses saem só por um real. Aproveite essa promoção. E se curtiu o vídeo, deixe aquele like. E também não esquece de se inscrever no canal para receber todas as novidades do Universo Xbox.